Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre receitinhas e eu trouxe pra vocês uma receita que eu nem sei como chamar ela, porque eu uso pra tanta coisa. Você pode chamar de patê de tofu, ou molho de salada de tofu, ou creme de tofu, você que sabe. Você que vai escolher como chamar ela depois. É uma coisa bem básica, mas que dá pra usar em muita coisa da cozinha. Na minha dieta é uma opção proteica também, eu sei que o tofu a cada 0,7 gramas de carboidrato, ou seja, quase nada, ele tem umas 3 gramas de proteína, então é muito legal. Eu uso essa receitinha do patê de tofu, como patê mesmo, pra passar no pãozinho low carb, que teve a receita semana passada. Como recheio de pizza, que tem a receita de massa de pizza aqui também, low carb. Eu uso pra colocar na salada, eu faço wrap de couve com ele, sabe, quando a gente coloca um monte de coisa em cima da couve e enrola ela. Eu já coloquei em cima do peixe, eu grelhei um filezinho de tilápia e coloquei por cima. Gente, é maravilhoso, fora que dá pra fazer de vários sabores. Então eu espero muito que vocês gostem e que aproveitem essa dica em casa, que é muito fácil de fazer, tá bom? Qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. O modo de preparo é bem simples, coloque todos os ingredientes no processador e bata até que fique uma mistura bem homogênea. Pare algumas vezes para tirar o excesso que fica nas laterais e prove para ver se precisa ajustar o sal. Bata mais um pouco. Vocês sempre me perguntam qual processador que eu uso, principalmente pra fazer a manteiga de coco. É esse daqui de 1000 watts, da Philips Valita. Ele vem com todas essas peças. Olha só de pertinho pra vocês verem. Quando estiver do seu gosto, transfira para um potinho. E agora é só servir. Vocês viram que receita básica, né? Olha, alguns sabores que eu já fiz que foram bem legais. Azeitona, já fiz de atum, bate bem, fica um patê de atum maravilhoso. E eu já misturei com queijo parmesão e queijo provolone também. O próximo que eu vou fazer em casa vai ser de gorgonzola, que eu tenho certeza que vai ficar incrível. Porque o que não fica incrível quando coloca gorgonzola. Essa é uma receita pra você abusar da criatividade. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o Snapchat e o Instagram é liliquiurco. E o Facebook é facebook.com barra liliquiurcolili. Tá bom? Um super beijo pra você e até semana que vem.